Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui, é um vídeo bem rapidinho que eu vou te falar sobre um grupo no Telegram. Então vamos lá, é o seguinte gente, criei um grupo no Telegram, muitas pessoas sempre estão me pedindo para criar um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, enfim, o Telegram se você não sabe é um aplicativo igual o WhatsApp, tá bom? Então aqui na descrição desse vídeo tem um link, grupo do Telegram, você vai teicar e vai entrar lá. Para que serve esse grupo? Para eu enviar conteúdo de violino para vocês, conteúdo de vídeo, de dicas e tudo mais para eu me comunicar com vocês falando dos conteúdos que eu coloco aqui no canal, de dicas, de novidades, alguma coisa. Sempre que tiver conteúdo, vocês sabem, eu gosto de compartilhar, por isso eu tenho canal, tá bom? Então entra aí na descrição desse vídeo aí, aqui embaixo, tá bom? E tem um link para você, você clica e entra no grupo do Telegram e a gente vai se falando por lá, tá bom? Compartilha também com seus amigos que gostam de violino, que gostam de conteúdo de violino e vamos fazer esse grupo aí ser de bastante valia para vocês que estão querendo aprender coisas sobre violino, tá bom? Obrigado e até mais!